Oi, meu amorzinho, o que você tá fazendo? Vixe, Maria! Olha a podriqueira que ficou na sua orelha. Gente, isso é falta de higiene. Não vem culpar o óculos, não, querido. Não foi o óculos a irritação, né? Você quer arrumar uma desculpa pra gente, mas eu sei que não é isso aí. Relaxismo da sua parte, você é cascão. Né, meu filho? Porque você não toma banho. Você pode lavar lá a sua orelha enquanto você tá tomando banho, gente. É muito mais fácil. Olha só a podriqueira que ficou. Vai ter que arrancar essa a orelha. Arranca, tola tudo fora, faz um implante, né? Pra ver se tem uma solução. Quanto mais você tá coçando, mais irritado vai ficar, meu filho. Esse seu dedo também deve tá tudo sujo. Vai pegar bactéria. E o bichinho é bonitinho até, né? Olha o óculos dele. Vai ter que jogar fora. Quebra isso tudo fora. Compre uma armação nova, porque nem lavando isso aí... Ah, não acredito nisso. Isso é mentira, gente. Ah, não acredito nisso.